E aí pessoal de casa, como é que vocês estão? Bom almoço pra vocês, hein? Ó, eu estou aqui no Armazém Paraíba, aqui no bairro de Manaíra, mais precisamente de frente ao supermercado Manaíra, que todo mundo conhece, claro, né? Mas eu estou aqui pra falar de celulares. Gente, o Armazém Paraíba, assim, enlouqueceu porque está uma super promoção com diversos aparelhos. Ó, tudo isso aqui é celular pra você comprar em até 10 vezes, 10 vezes, parcelinha suave que cabe no seu bolso. Mas eu quero mostrar pra vocês o primeiro celular. Gente, esse daqui é o celular mais barato do mercado, conhecido como o mais barato do mercado. Ó, 10 vezes de R$ 59,90. Ele é um celular sensacional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só a câmera desse telefone, gente. A tela 5.5 e, claro, uma super memória de 32GB. Então você compra o celular mais barato do mercado e sai feliz, satisfeito, pagando assim, ó, parcelinhas de apenas R$ 59,90. Deixa eu apresentar pra vocês aqui, minha gente, o Galaxy A02S. Esse telefone é sensacional. A câmera dele é de 13 megapixels, tá? A tela gigante que você faz aquela foto, você faz aqueles vídeos maravilhosos. Gente, o desbloqueio é facial, tá? Atenção, porque aqui você não vai desbloquear assim não, meu amor. Você colocou o seu rostinho aqui, ele desbloqueia. Mas outra pessoa não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. 10 vezes de R$ 89,90. E essa é a semana do celular aqui no Armazém Paraíba. Você pode dividir em até 10 vezes, tá, gente? Olha, troca aquele teu celular velho, porque essa é a hora. Vem pro Armazém Paraíba. Vem pro Armazém Paraíba. Vem pro Armazém Paraíba.